Fiscais da Agência Nacional de Petróleo realizaram hoje uma série de ações em postos de combustíveis da cidade. A Melissa Alcântara acompanhou. Essa fiscalização é contínua, ou seja, é realizada ao longo de todo o ano. Mas durante o mês de março, mês do consumidor, o trabalho é intensificado. E nessa ação, os fiscais da Agência Nacional do Petróleo avaliam todos os combustíveis comercializados no posto. Etanol, diesel, gasolina e essa avaliação é feita tanto com relação à qualidade do produto quanto com relação à quantidade. Eles verificam se o consumidor está levando a quantidade anunciada na bomba. E diante de irregularidades, o estabelecimento comercial fica sujeito a penalidades e pode ser inclusive lacrado. A Agência Nacional do Petróleo orienta o consumidor que tenha dúvidas sobre o abastecimento que realizou no veículo para que denuncie. O telefone é o 0800 970 0267.